Salve rapaziada, estou vindo aqui no começo do vídeo para falar da nova parceria do canal Essas luvinhas de dedo aí para quem gosta, estou com um novo parceiro aí rapaziada Então mano, a melhor qualidade que vocês vão encontrar no Brasil com o melhor preço Primeiro link da descrição rapaziada, então corre mano que o estoque vai acabar rapidinho Salve, salve rapaziada do Youtube do Kia Mods trazendo mais um vídeo Rapaziada, hoje tomo um erangel aqui, novo erangel, novo modo que vai vir Basicamente rapaziada, é igual a livre que vocês entram aqui, escolhem ali o poderzinho de vocês e já é tropa Mano, a gente no mapa aqui, a gente basicamente tem dois eventos rapaziada A gente tem esse evento aqui em cima e tem esse outro evento aqui ó Beleza rapaziada, então a gente tem esses dois eventos basicamente tropa E a gente tem esses fantasma aqui no mapa ó Fantasma, espantasma, alguma coisa É, esses espantasma aqui são a mesma coisa de livre que ali É aquela basezinha ali que tem algumas armas lá Mas não é nenhuma arma de drop rapaziada É, nesse evento aqui ó, mais perto aqui de mim Nesse eventozinho aqui eu pulei lá, basicamente tem Quatro armas de drop, vocês vão ver no vídeo e mais adiante E aqui basicamente tem dois ali, não sei se bugou Mas basicamente foi isso aqui Então vocês vão ver mais adiante no vídeo aí como tá top esse evento rapaziada Então galera, quem quiser participar do sorteio de UCI mano Só se inscrever no canal, deixar um comentário E me seguir no Instagram, vocês já tão concorrendo rapaziada Vou pular ali em cima ali pra mostrar pra vocês como funciona o evento Tropa Então rapaziada, uma coisa que eu descobri aqui nesse evento rapaziada É que a gente tem duas caixas mano A gente tem uma onde eu tô aqui A gente tem outra ali Então eu só ia ser duas caixas aqui no evento, beleza? E em todas as duas caixas rapaziada Você consegue armas de drop, tá bom? Essas armas vai variar Mas todas as duas caixas aqui vai vir armas de drop E não depende do tempo aqui rapaziada Ó, tá vendo que tem um tempozinho pra abrir ali Não depende do tempo mano Na hora que você cair, as armas já vai tá aqui Então basicamente vocês tem que pular imediatamente aqui Pra vocês pegarem aqui as armas, beleza mano? Então no eventozinho aqui de erangel Vocês já podem pegar dois drops ali Não é vento, beleza mano? Um botzinho aqui Então basicamente é isso rapaziada E isso aqui também ó Tem dois balões aqui Dois balões Um demora um pouquinho E o outro demora um pouco mais Pra vocês conseguirem sair daqui com os balões Então tem um tempozinho aí Pra vocês É... Saírem com os balões daqui Rapaziada Ó rapaziada Dando um rolezinho aqui de balão Mano, o balão anda muito rápido Tropa, olha lá Tá um pouco bugado mano É porque nós estamos No beta aqui, beleza? Mas quando vier pra vocês Não vai ser Bugado como tá aqui Pelo que eu entendi Rapaziada O balão não voa muito alto Acho que a altura máxima dele É esse aqui E você ficar muito alto ali Ele vai ficar andando mais Mais lento E não sobe muito, beleza? Mas aqui já é uma altura razoável Eu não sei se ele explode tão rápido Mas é uma boa pra teleportar mano Tipo pra andar de um local pro outro Aqui é uma boa, velho Vai ser muito bom Só que A treta por esses balões aqui Vai ser enorme, né mano? A treta por esses balões vai ser enorme A gente tem Dois eventos aqui no mapa Tem um ali, ó Eu vou tentar ir lá Tem outro ali Eu vou tentar chegar lá Pra ver como é lá Beleza? Mas pelo que eu entendi Tem dois eventos no mapa Vamos dar uma olhada lá no outro ali Quando chegar lá Eu volto com vocês Então rapaziada Como eu falei, mano Tem dois eventos E vocês viram aqui, né? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó Aqui quando você tá aqui fora, mano Quando você tá aqui fora Fica de dia Tá ligado? E quando você entra aqui Perto do evento Aqui, ó Vou olhar de novo Vou mostrar pra vocês Quando você entra perto do evento Já fica de noite ali, mano Então bem interessante isso aqui Bem interessante mesmo Então pra vocês posarem aqui Eu acho que você consegue Pegar o balão de volta Beleza? Eu acho que vocês conseguem Pegar o balão de volta Não tô conseguindo baixar o meu mais, mano Será que não consegue, não? Não sei se dá pra pegar o balão mais, velho Acho que não dá pra pegar o balão mais, não Tá ligado? Ele não baixa mais que isso, tropa Então acho que não dá pra pegar mais o balão Ah, acho que não dá Tipo, não dá pra posar ele Tá ligado, tropa? Não dá pra posar ele Então, mano Aqui a gente tem quatro caixas Eu vou ver todas as quatro caixas Se elas são realmente drop Beleza, tropa? Então vamos olhar primeiro aqui, ó Se for quatro drop aqui Vai ser da hora, viu? Ó, essa daqui Essa daqui tem MG3, ó Então, provavelmente vai ser quatro drop mesmo Viu, rapaziada? Quatro dropzinha A gente tem um aqui na frente, ó Provavelmente é naquela casa ali, ó Ó, tem um aqui Mano, então Esse evento aqui Esse evento aqui de cima Tem quatro drop, rapaziada Então É bem mais interessante vocês pularem aqui, ó Tem algo aqui nessa, ó Alguizeira Então É muito mais interessante vocês pularem nesse evento aqui Viu, rapaziada? Bem mais interessante, tropa Bem mais interessante vocês pularem aqui Então, mano Eu não vou abrir todas as caixas Mas Todas as caixas ali são quatro drop, beleza, rapaziada? São quatro dropzinha Então Bem mais interessante vocês pularem aqui Fazer aquela trocação Quem sai inventarioso Vai sair com dois balões E quatro dropzinha Lembrando que Vocês não conseguem ali É... Depois que vocês saírem do balão Vocês não conseguem mais Entrar nele, rapaziada Viu ali, ó Eu acho que ele não fura Vamos ver se ele destrói Ó, destrói, rapaziada Então Com uma certa Certa quantidade de tiro ali Ele destrói Mas é muito tiro, viu, mano Muito tiro mesmo Então, rapaziada O videozinho foi esse Quem gostou Deixa o likezão Compartilha com os amigos E Segue nós no canal de live Rapaziada Tá na descrição, tropa Só fortalecer Nós Valeu Fui Tchau